Eu acabei de me tornar um estudante da UEI, a maior escola de super-heróis do mundo! E como eu acabei entrando nessa escola incrível, eu posso entrar dentro das salas de aula e pegar algumas missões iniciais. Que nem 20 pólvoras, o Bakugou me dá 5 esmeraldas. E aqui na outra sala, o Todoroki me dá mais uma missão, que é um pouquinho mais difícil, mas também por 5 esmeraldas. Tem a Oraraka, que coleta flores por esmeraldas. E também tem o Deku, que troca carne de zumbi por esmeraldas também. E vocês devem estar se perguntando o porquê das esmeraldas. E eu vou explicar pra vocês agora. Aqui perto da escola tem um shopping. Nesse shopping tem o Mr. Randola, que ele troca secret esmeralda por uma Randall Creek. Então caso você queira trocar de individualidade, é só você falar com o Mr. Randola. E tem mais outra coisinha também. Se você conseguir completar duas missões iniciais... Opa, 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 opa! Opa! E aí, Crazy? Tranquilo, cara? Estamos te vendo de longe, velho. Salve! Então, eu vim aqui porque tem algo muito interessante pra mostrar, você sabe? O quê? Cara, é que ali na Way, se você for um aluno da Way, você já tá com o uniforme bem bonitinho. Eu não sei se você é aluno. Mas... Sim, mano, eu ganhei esse uniforme, inclusive. O que você achou? Pô, ela é bonita, hein? Deixa eu te falar. Mas fala aí, fala aí. O que foi? O que tem aqui? Então, se você for um aluno da Way, você consegue pegar algumas missões iniciais. E elas te dão esmeralda. E essas esmeraldas servem pra você ir ali no shopping que tá ali na frente e comprar qualquer coisa. Caraca, velho! Mas, tipo, o que tem de interessante ali pra comprar, assim? Ah, ali você pode comprar comida ou mudar de individualidade. Então, é porque eu tava mostrando aqui meus poderes, tava dando uma conferida neles. Porque eu desbloqueei poderes novos, inclusive. É bem interessante. Mas eu não quero muito ficar com essa individualidade porque ela não é tão chamativa, assim, tá ligado? Ah, você não gosta da sua? Não. Eu tô com a Hellflame. Aí eu queria trocar pra alguma outra. Porque eu acho que a Hellflame não combina muito comigo. Então, você pode falar lá com o Mr. Randola. E aqui tem um estágio que você também consegue esmeralda. Então, se você conseguir completar duas missões fáceis, você pode fazer o meu estágio. Ah, então tem que fazer as duas primeiro lá na UA pra depois vir pra cá. É, tipo isso. Ah, interessante, velho. Eu não sabia dessa. Ô, não sei se você me ajudou bastante, hein. Eu vou ir ali. É, nós. Tamo junto. É, rapaziada. Era isso que eu ia falar. Se você completar duas missões fáceis lá da UA, você pode vir fazer estágio aqui com o policial. Mas eu ainda não posso fazer isso. Então, meu objetivo vai ser concluir duas missões da UA. Que assim eu consigo fazer o meu estágio de super-herói. E uma eu preciso derrotar 20 zumbis. Então, vamos lá. Vai. Beleza, foi um. A do Bakugou eu preciso de pólvora. Então, eu vou derrotar esses Creepers aqui. E aí, Creeper. Vamos ver quem explode mais. Eu ou você? É, você não aguentou nenhum soco. Mas aí, Creeper. Você que gosta de explodir. Então, toma. Eita, pior que ele gosta mesmo de explodir. Tô até vindo pra cima. Toma. Aí, tá. Ô, ele é resistente à explosão. Ô, o Creeper é mais fraco no soco do que nas explosões, cara. Tá, isso pra mim vai ser um problema. Falou, amigo. Mais um zumbi pra mim. Aqui tá a gangue dos zumbis. Vou derrotar todo mundo. Beleza, consegui derrotar dois, três. E aí, boa. Derrotei todos. E falta só mais algumas carnes pra mim. Bom que zumbi anda tudo junto. Então, eu vou conseguir derrotar várias assim. Rapaziada, falta só duas carnes podres. Se eu derrotar esses dois zumbis, eu acho que eu consigo. Beleza, foi um. Vamos, falta só a sua zumbi. Só a sua. Ah, ele não deu. Então, vai ter que ser você, amigo. Boa, valeu. Agora é só eu ir falar com a Midoriya. Beleza, Deco. Vou dar 23 carnes. Missão completa. Agora eu só preciso fazer mais uma missão. E eu acho que eu vou escolher da Oraraca, que é pegar apenas 10 flores. Da vermelha e da amarela. Bom, então bora nessa, né? Porque eu tenho muita flor a pegar. Então, eu comecei a pegar o máximo de flores possíveis. Tanto da vermelha quanto da amarela. Até porque eu queria completar a missão da Oraraca. E agora é só vir aqui e falar com a Oraraca. E mais uma missão completa. Ou seja, agora eu tenho duas missões iniciantes completas. Mas eu não quero mudar de creak, não. Mas antes de tudo, eu vou tentar vender essas esmeraldas que eu tenho por aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Oi. 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 Eu tenho uma pergunta pra falar pra você. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, velho. Vem aqui, vem aqui. Deixa ele. Vou mandar ele pra longe. Calma aí. Não, calma aí aqui. Deixa eu mandar. Deixa eu... Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Tá, vamos fugir. Eu quero falar com você. Bom, eu tenho uma pergunta pra você. O quê? Você pensa em comprar esmeralda? Inclusive, eu tô fazendo isso agora, velho. Valdo, eu vendo 10 esmeraldas por um pack de pão. Um pack? É. Olha, mano, pior que se eu desse meus... Eu só tenho um pack exato, tá ligado? Eu posso vender 32 por 5. 32 por 5, pode ser. Não, você quer 10? Ai, 10. Tô generoso. Ah, então tá bom. É melhor pra mim. Ah, fechou. Vamos, vai. Então, me dá 35. 35. 35? Tá bom, beleza. 36, porque eu tô chorando. Caramba, daqui a pouco eu cheguei em 40. Ó, 36 não passa disso. Tá, tá, 36 por 10. Tá bom, vou pegar aqui. Tá, aqui tem... Aqui, ó. Tem 32 aí. Caramba, meus outros 4, pilantra. Aí, calma que eu sou ruim de conta. É 4, né? Tá aqui, ó. É 4. Aí, valeu. Beleza. Aí, GG, velho. Tá, foi uma ótima troca. Não, não, foi lucrativo pros dois. É só isso mesmo. E... Quer ver? Ah, não. Cachau! Eu precisava fazer isso. Agora que eu já consegui comprar comida por esmeralda, eu posso fazer meu estágio. E, rapaziada, fiz tudo isso pelo meu estágio de super-herói. Vamos vir aqui falar com o policial e fazer meu estágio. Olá, aprendiz-herói. Está afim de fazer um estágio? Aceite essa missão para ganhar uma experiência. Missão. Alguns bandidos fugiram da prisão. Derrote 5 bandidos e ganhe 5 esmeraldas como pagamento. Cara, desse jeito eu já lucro esse esmeralda que eu perdi. Só eu fazer duas vezes. Eu preciso derrotar alguns criminosos que escaparam da prisão. E eu acho que esses dois já são deles. Ah, criminosos em fuga. É isso mesmo. Toma cuidado que eles são um pouco fortes. Beleza, tô batendo. É, eles são bem fortes. Beleza, derrotei em um. Ai, mandei um pra longe. Chegou outro. É ajuda, chegou o amigo. Beleza, derrotei os dois. Minha individualidade está muito poderosa. Beleza, eu tenho mais um. Vamos lá, esse daqui vai ser outro. E... Toma, foi. Tá, minha missão está contando. Falta dois. Tá, estou sendo atacado por muitos robes. Beleza, vou tentar afastar eles. Sai, zumbi. Ai, estou com pouca vida. Tá, vou ter que fugir. Eu vou tentar derrotar esse último aqui, vai. Vamos, acho que só mais um tapa. Não. Vamos. Ai. Boa, completou, completou. Sai, 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 sai. Tá, vou ter que me proteger. Nossa, quase fui de ralo. Vamos falar com o policial para completar minha quest. Parabéns, aprendiz. Você concluiu o seu objetivo. Receba sete esmeralda. Concluí, ganhe XP. Bom, para o meu objetivo, isso daqui vai ser ótimo. Bom, vou explicar um pouquinho das coisas que aconteceu. Eu estava esperando ficar de dia, porque estava muito chato fazer as missões de noite, até que o Herbert apareceu. E ele também estava esperando ficar de dia. Então, a gente só ficou fazendo palhaçada até ficar de dia. Pois é. Ah, é. O sol está nascendo ali. Ah. Putz, eu vou até o sol. Quer ver? Vai lá. Explosão! Estou voltando. Eu acho que eu não consegui chegar no sol, não. Ah, tá. Ou, quer saber? Na verdade, mano, eu sou o sol. Nossa, é sério? Ah, mano, eu vou embora, velho. Atualmente, eu só tenho dois poderes da minha individualidade. E essa é a explosão. E também é o meu pulo. Hoje, eu quero explorar o 100% da minha individualidade. Sim, eu penso em liberar metade dos poderes dela. Então, pra isso, eu vou precisar fazer muita missão de estágio e derrotar muitos bandidos aqui do My Hero Academia. Então, bom. É isso. Vamos atrás desse meu objetivo. E como eu estava muito curioso pra saber qual seria a força máxima da minha habilidade, que é a explosão, e ver todos os poderes, eu comecei a fazer todas as missões e ganhar o máximo de XP possível. Bom, rapaziada. Todo mundo aqui é o estudante da UE. Ou eu estou errado? Tá certo, mano. É isso aí mesmo. Totalmente certo. Então, eu tenho uma ideia pra gente fazer algo bem legal. O que vocês acham? Bom, depende. Fala aí, né? Vamos ver a proposta, né? Vamos ver a proposta. Então, é que todo mundo só fica dormindo nos dormitórios da UE. Só fica indo lá e, tipo, ninguém aqui tem a nossa casa. Então, que tal a gente fazer, tipo, um acampamento do lado da UE? Tipo, a nossa vilinha. O que vocês acham? Calma aí, tem dormitório na UE? Eu estava dormindo na rua, mano. Tem, mano. Tem dormitório no andar de cima, atrás. Nem eu sabia disso. Então, mas... Eu achei realmente a boa. Vocês acham legal? Ó, vem aqui. Eu até achei um lugar que é mais ou menos legal. Ali estava com os vilões, mas, bom, eu acho que já deu uma limpada legal, ó. Vem aqui. Tá, calma aí que eu sou um pouquinho devagar. Já saiu voando. Não, foi mal, foi mal. Aí, ó. Vocês que estão chegando aí, ó. Se liga nesse espaço aqui. Olha o tanto de espaço que tem pra gente fazer qualquer vila ou alguma coisa. Oxi. Ó, alguém está com ele. Alguém está com ele. Alguém está com ele. Alguém está com ele. O povo da UE é meio doentinho, mas são todos gente boas. Gostei de todo mundo. Mas, atualmente, eu já liberei quatro poderes que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, essa é a explosão que eu sempre tive. O pulo. Deixa eu voltar porque eu estou meio longe da câmera. Eu tenho esse daqui que é uma explosão. E esse daqui que são minis explosões. E esses são todos os poderes que eu consegui da minha individualidade, que é a explosiva. A explosão, a explosão, sei lá. Atualmente, eu sou level 20. Eu já sou um herói iniciante. Minha reputação é só 387. E eu tenho 10 de skill points. Que eu vou upar agora. Eu vou colocar 5 em força. 5 em vida. E todo o resto é na estamina. E agora eu estou bem poderoso, mas eu tenho uma última missão. A minha missão agora é derrotar um super vilão. Ou um vilão, sei lá. Então eu tenho que ir em busca de um vilão. Bom, rapaziada. Eu estou sem comida, mas eu sei o que eu vou fazer. All Might, meu amigo. Como você é herói, você poderia me dar alguns pães, né, cara? Rapaziada, esse daqui não foi roubar, tá? Eu acho. Bom, acho que esse daqui é um super vilão, né? Eita, é um super vilão. É um super vilão. E ele aparenta ser forte. Nossa, dois super vilão, cara. Nossa, três super vilão. Que isso? Beleza, derrotei um. Derrotei dois. Consegui fugir. E agora eu vou derrotar o terceiro. Beleza, tomou. Toma. Toma, boa, derrotei. Eu derrotei três super vilões. E agora eu estou com 461 de reputação. E level 21 também. Bom, um novo herói está surgindo, eu diria.